Face à acumulação de polémicas, François Fillon responde com uma comparação com Joana d'Arc e apela à União em apoio à sua candidatura nas presidenciais francesas. O jornal Le Canard en Cheney, que já tinha revelado o escândalo dos empregos fictícios envolvendo a mulher e filhos do candidato conservador, noticiou esta terça-feira que Fillon recebeu em 2013 um empréstimo de 50 mil euros de um empresário que não declarou. Em campanha em Orléans, o candidato do partido Os Republicanos dizia Penso nas palavras de Joana d'Arc perante os juízes. Ignorem, peço-vos. Penso nessas palavras hoje. Ignorem os ataques de que sou alvo. Ignorem porque, tal como vocês, milhões de franceses recusam que os seus votos sejam pré-definidos e confiscados. O dia não foi só de mais notícias para Fillon, já que após grandes tensões internas, o Comitê Político dos Republicanos acabou por-lhe renovar o apoio e apelar à unidade em torno da sua candidatura. Uma apoiante diz esperar que seja um novo início para a campanha e que ele ataque com força os rivais, porque não há tempo a perder. Cada vez mais contestado e alvo de uma investigação formal no caso do alegado emprego fictício da esposa como assistente parlamentar, Fillon conta com apenas 19% das intenções de voto na primeira volta das presidenciais, bem atrás da líder da extrema-direita Marine Le Pen e do ex-ministro da Economia, Emmanuel Macron.